Salve rapaziada, tá começando mais um Caminhoneiro Virtual Galera, nesse vídeo eu vim trazer mais um para a cena, galera, a respeito do Ford Cargo 2429 e o Atego aí, galera, 3030 Qual vale mais a pena? Tirem as dúvidas de vocês aí Até em 2018, o representante, né, da Ford, num semi-pesado, era o Cargo 249, 6x2, né Com soluções que agradam o cliente, como a transpatizada Top Shift, né E por isso que sempre esteve bem posicionado aí no ranking dos semi-pesados mais vendidos aí do Brasil Apesar do seu porte físico ser apropriado, né, para a rodovia Tem 10 metros de comprimento na versão leito, 9 metros na cabine simples e largura máxima de 2,5 metros Graças, galera, ao seu PT, né, de 23 toneladas e a capacidade de carga útil, né, de 16 O cargo é direcionado em atividades mistas Por isso, 70% de suas vendas estão no varejo e o restante, a quem faz o transporte, é de combustível Também, galera, é um dos poucos, né, espécimes utilizados em atividades urbanas quando necessário Então, um caminhão além de fazer o transporte de rodovias, ele também é utilizado bastante em áreas urbanas Além de um motor bem resolvido, o volante há uma boa posição para dirigir, né Isso aí causa, é... por causa dos ajustes da altura e de profundidade dos bancos O conforto a bordo se completa aí pelos quatro pontos de amortecimento, né, da cabine Que deixa o veículo mais macio e menos ruidoso Pelos bancos com suspensão aí a ar, né, rapaziada No painel, os comandos aí estão bem posicionados E apesar do acabamento simples, os revestimentos são de material nobre, durável, fácil de limpar e suave ao toque, rapaziada Então, esse caminhão da Ford, né, o 24-29, sem dúvida alguma é um caminhão misto, né Um caminhão muito bom, né, tanto em áreas urbanas, tanto em áreas para rodovias de curtas, médias distâncias É um caminhão excepcional, um caminhão com muita força, rapaziada Vamos falar agora do Atego 3030, rapaziada O caminhão é equipado com um motor de 286 cavalos de potência Que alcança aí o toque máximo de 1250 Nm De 1100 a 1200 RPM Com isso, um bom desempenho no consumo aí de combustível é assegurado, rapaziada Por isso, exatamente por isso, né Além dele, a caixa automatizada Power Shift, né Também aparece aí como item fundamental no custo operacional Sua transmissão, de duas velocidades, pode ser configurada para modos de direção econômico, né E de performance Ambos usados aí para otimizar o transporte quando for necessário e mais força no motor Ou aproveitar a inércia, né, após descidas para economizar combustível Que é a famosa banguela, rapaziada Que eu, pessoalmente, aí não recomendo O caminhão não foi feito para descer na banguela, né A Mercedes-Benz, rapaziada, também adotou aí a novidade O Atego 2430, né Dessa forma, o modelo ganhou um novo nome, né O Atego 3030 Dessa maneira, o modelo também ganhou um nome, galera É de ser um caminhão O sucessor do 2430, né Entre os benefícios da mudança Está o aumento aí de 6 toneladas no peso bruto total Combinado, rapaziada Então isso aí é uma vantagem excepcional desse sucessor Dentro da cabine do Atego, segue o padrão apresentado no ano passado pela Mercedes Com um novo fogo, cama kingship e um sem número de espaços para o motorista guardar bem e pendurar suas roupas ou toalhas, galera Eles fizeram um teste, rapaziada Com esse, com um caminhão leito teto alto, que possui um espaço interno amplo Pela vocação rodoviária, o 3030 é indicado aí para transportes intermunicipais Durante o percurso do teste que eles fizeram, rodando pelo rodoanel, o caminhão apresentou um consumo, galera De 4,26 quilômetros com um litro, né Com uma média até que legal, né O modelo que eles testaram é top de linha Com cabine leito, teto alto Tem um preço sugerido aí, galera De 332 mil reais Então aí é um preço um pouco salgado Mas um caminhão que sem dúvida alguma está presente no transporte Não deixa a desejar, rapaziada É um caminhão muito bom Atego 3030, a Mercedes lançou esse caminhão E é um dos melhores caminhões aí do transporte Então galera, deixa nos comentários aí Quem assistiu até agora aqui O que você achou dessa comparação a respeito da Ford e da Mercedes Se você gostou, deixa nos comentários ali Ou deixa o like que eu vou entender que você curtiu esse vídeo Tem vídeo todo dia, de segunda a sábado Valeu, rapaziada Então é isso aí, fiquem todos com Deus Valeu, tudo